Nossa, eu tava lá dentro e agora que eu vejo as bandeiradas tudo, ó. Olha lá, da Jamaica, cara. Vou lá roubar aquela bandeira pra mim. Você tá doido. Olha os caras do horário ali, ó. Tudo dormindo, os bons de horário. Meu Deus do céu, eu parei aqui pra tomar um cafezinho. Estão aí dormindo esses. Agora não sei se eu dormo também, ó. Isso é pra deitar aí, não dormindo, hein? Deita, né? Vamos ver se o Mort está dormindo. Esse aí tá morto. Ó, Alex, vamos embora, Alex. Você não vai dormir mesmo, cara? Hein? Tá só rolando aí. Ah, vamos embora. Tchau pra vocês. Não dormi na cadeia. Cê é louco. Ai, tá sujo esse caminhão. Meu Deus do céu. Dá nem coragem de lavar. É tão sujo que tá. Cê tá doido. Tava vontade de ficar dormindo mesmo. Até amanhã. Mas, né? Temos que ir. É, amanheceu. Cê tá doido. Amanheceu, nós tão, nós tão, mãe. Nós tá tão, mãe. Tô, é louco. Tô, todo mundo pra trás. Fuiu de, a sair de São Paulo. Passei o Ronaldo, tava dormindo e o Luiz. Dormindo no Pasquato. Ali no 500, tava o Alex e o Robert. E, errei a feirinha com sucesso. Mas, eu também tô louco pra dormir. Tô pensando seriamente em parar no Alpino pra dormir. Sabe o modo do cara parar pra dormir agora? Agora é 5 horas da manhã, né? Se eu parar pra dormir agora, eu tô quase chegando ao Alpino aqui já. Se eu parar pra dormir agora, já era, né? Pode botar lá 9 horas da manhã pro cara acordar. Daí, assim, o cara aí entrou e eu não tô com muito sono. Tô com preguiça. Com ar coçoso, eu não tô muito, não. Eu carreguei lá na decaferlada. Carreguei, era 4 horas da tarde. 4 e meia tava carregado. Encostei o caminhão lá. Tinha me enchendo o seu ar um pouquinho. Era nem 20 horas que era, mas acho que era umas 6 horas da tarde, eu acho que era. Que eu dormi daí. E me acordou 11 horas da noite. Aí deu boa, né? Eu digo às 6. Agora aí, vamos ver agora. Tava querendo dormir no Alpino. Não vou dormir. Mais uma horinha e meia. Eu tô lá no Araucara, mano. Deixar pra dormir lá. Aí, já voa. A combinação é aí, ó. Graças a Deus, parou a chuva. Em São Paulo, aqui, sem chuva, já. Tô, eu não tava na hora, já. E aí, meus amigos. É o Black. É o Black. E aí, eu acho que a mangueira não tem sobra. Se ela tivesse sobra. Meu Deus. Achei lá o que eu vou fazer agora. Passar uma borracha aqui. Não sei se vai dar bom. Um raso muito grande, né? Passar uma borracha. Que coisa, né? O que fizemos nessas horas? Me dá uma luz, meu Deus. O que é que dá pra fazer? Se tivesse outra mangueira pra botar por fora, né? Vou abraçar isso aqui, assim. Se passar uma borracha, que eu acho que não vai dar bom. Vai esmagar a mangueira, não vai passar água. É pra acabar. Vamos ver o que que eu vou fazer. Não, pô. Vai ser uma borracha ali, ao redor ali. Sentei bem a mangueira pra não... Pra não esmagar a borracha. Pra não esmagar a mangueira. Vai ser uma borracha bem apertadinha ali. Aí, enchei o reservatório ali, deu uma esperada pra ver se ia voltar. Não vazou. Pra chegar em casa, dá. Vai ter que trocar com a mangueira ali. Trocar aquele pedacinho, se eu não lembro, né? Porque a mangueira ali é o retorno da água do radiador. Ela sai aqui do reservatório, vai lá no bloco. Que corta, tipo assim, a água fica girando, né? Tipo, o retorno. Não ganha. Mas deu boa, graças a Deus. Eu vi uma meia hora ali, mas... Pelo menos resolvido tá. Vamos d'á-lo agora. E rezar pra não estourar de novo. Mas acho que não. Tomara, Deus, que não. E aí, às 6 horas da manhã, já... Meu Deus. Seta. Já fiquei todo engraxado, olha. Tive que deitar embaixo do caminhão. Só por Deus. Tive que deitar embaixo do caminhão. 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 Legenda por Sônia Ruberti